Música Fala meu povo, tudo bem? Hoje eu estou aqui em mais um vídeo da parceria Fada Madrinha Erika com a H. Isso quer dizer que tem vídeo aqui no meu canal e também nos canais das minhas afiliadas Maira Fernandes do canal Maira Fernandes, Jéssica Lavigne do canal Quando Eu Era Pequena e Joseline Gabriela do canal UANP Gabi. Música E hoje nós estamos aqui fechando a série de evolução da maquiagem trazendo pra vocês aí uma inspiração nos anos 90. E nos anos 90 eram, assim, foi uma época meio estranha também pra moda, né? Nos anos 80 também foi muita cor, muita coisa muito vibrante, muito colorida. Tem gente que ama, né? Inclusive o estilo de cabelo, o estilo de maquiagem, acessórios que a gente usava mas tem gente que prefere deixar lá, sabe? Naqueles anos, deixar no passado essas influências porque não gostava tanto assim, né? E quando vê as fotos mais antigas fica até com um pouco de vergonha. Eu trouxe uma maquiagem com inspiração realmente, uma influência dos anos 90 como um batom, né? Assim, mais metalizado, as cores mais acinzentadas e tal o jeito de passar lápis na linha d'água, enfim e até um pouco a referência dos acessórios aí pra vocês e eu espero que vocês gostem desse vídeo se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu joinha e não esquece de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito E agora? Vamos lá pro tutorial? Como sempre, eu começo com a minha pele limpa, tonificada e hidratada e aí eu aplico o primer, eu usei esse da Contém 1g e fui aplicando usando os dedos mesmo, normalmente esse primer é bem gostosinho, a pele fica bem aveludada Depois eu apliquei essa base da Milani na cor 2, natural e eu apliquei diretamente no rosto, em alguns pontos e depois espalhei usando uma esponjinha úmida essa é da Real Techniques Eu espalho a base com a esponjinha por todo o rosto, eu não quero uma cobertura muito pesada e eu vou aplicando por todo o rosto mesmo, espalhando e trazendo pro pescoço e também pras orelhas logo depois eu uso o corretivo da Bruna Tavares eu utilizei mais ali na região das olheiras eu não cheguei a fazer aquele triângulo invertido eu espalhei usando uma esponjinha também úmida mas essa esponjinha aí é de um kit da Primark logo depois eu fiz a minha sobrancelha usando essa pastinha e eu fiz a sobrancelha usando um pincel chanfrado eu fui fazendo o preenchimento de todas as falinhas e a minha sobrancelha acabou ficando um pouco mais grossa até do que ela costuma ficar mas eu achei que ficou legal nessa época se usava a sobrancelha mais fina pra fazer a iluminação, a parte de baixo da sobrancelha eu usei o D3, aliás o D2, corretivo da Criolan eu espalhei com o pincel da Ariana e depois com a esponjinha a mesma esponjinha que eu usei pro corretivo eu espalhei pra pálpebra esse corretivo da Criolan depois eu apliquei o pó da Laura Mercier por todo o rosto eu começo ali pela região onde eu apliquei o corretivo pra selar melhor essa área e depois eu espalho por todo o rosto embora naquela época não fosse muito comum eu resolvi fazer o contorno do meu rosto porque eu sinto que fica mais harmônico então eu fiz o contorno do rosto utilizando um pincel chanfrado de blush e esse pó compacto da Ruby Rose eu fiz as laterais do rosto e a parte inferior e não fiz mais o contorno nem de teste nem de nariz pra fazer o blush eu fiz uma misturinha entre um blush e um iluminador o blush da Jordana e o iluminador da Tracta e eu apliquei nas zonas onde eu costumo aplicar o blush mesmo e não usei iluminador nessa maquiagem separadamente a paleta que eu usei hoje, a maior parte do tempo foi essa daí, a da Gwen Stefani eu começo com um pincel de esfumar bem gordinho e eu pego um tom acinzentado da paleta e vou fazendo um movimento diagonal na minha pálpebra móvel subindo até mais ou menos o côncavo depois eu iluminei ali abaixo da sobrancelha usando um tom clarinho, cintilante e voltei com o marrom pra poder fazer esse esfumadão ali vindo num formato mais inclinado subindo ali na parte mais externa da pálpebra móvel chegando até a pálpebra... da pálpebra fixa até a pálpebra móvel e vou fazendo os movimentos arredondados pra poder esfumar depois com um pincel também de esfumar só que mais achatadinho eu faço um desenho parecido com o que eu tinha feito anteriormente só que com uma sombra mais escura e numa parte mais interna a sombra que eu já havia aplicado anteriormente então ela fica numa região mais limitada ali não fica tão grande quanto o esfumadão anterior e depois eu venho com um pincel limpo esfumando as bordas desse marrom mais escuro como se usava muito antigamente o tom prata eu resolvi pegar esse prata da paleta da Lorac, a Mega 3 e eu apliquei com um pincel de sombra de cerdas naturais em toda a pálpebra móvel encontrando ali com aquele marrom que eu havia aplicado anteriormente e eu vou aplicando dando batidinhas pra ficar bem intenso logo depois eu venho com o delineado com o delineador da Sephora eu vou fazer o delineado apenas da raiz dos cílios é algo que vai complementar o que eu vou fazer a seguir mas eu faço somente a raiz dos cílios pra dar um acabamento logo depois eu venho com uma sombra preta ali da paleta da Gwen Stefani mesmo e um pincel pequenininho de esfumar e vou esfumar aquele cantinho externo ali da minha pálpebra móvel trazendo pra junto do finalzinho do delineado então eu crio um link entre o que eu fiz na raiz dos cílios e na pálpebra móvel e vou subindo aos pouquinhos e esfumando pra não ficar nenhum problema na transição aí com o cinza e com o marrom logo depois eu venho com o lápis de olho e nessa época se usava apenas na linha d'água não se usava muito esse detalhe de esfumar a parte de baixo dos olhos então eu vou usar apenas na linha d'água e logo depois eu uso a máscara essa daí é a Last Sensational da Maybelline eu aplico nos cílios superiores e inferiores eu acho até que não era tão comum usar nos cílios inferiores mas eu quis usar mesmo assim que eu acho que complementa a maquiagem e o batom metálico era realmente uma moda muito presente naquela época eles não usavam batom líquido com tanta facilidade era muito mais um batom em bala e também usava muito gloss e aí eu resolvi usar esse que é o Sintonia da Ricoste e aplicar umas gotinhas desse gloss aí da Paris Hilton logo depois eu apliquei os cílios postiços então pessoal, esse daqui é o resultado da minha maquiagem inspirada nos anos 90 esse daí é o último vídeo da série que eu fiz com as minhas afilhadas do concurso Fada Madrinha Érica com H que são a Mayra Fernandes do canal Mayra Fernandes a Joseline Gabriela do canal UANP Gabi e a Jessica Lavinia do canal quando eu era pequena então assim que vocês terminarem de ver meu vídeo aqui corram lá para os canais das meninas os canais estão aqui na descrição do vídeo você pode ver todos os vídeos aí que nós fizemos dessa série cada uma fez uma versão da maquiagem mas esse foi um trabalhinho de casa aí que eu dei para as minhas afilhadas para poderem pesquisar quais são as influências de maquiagem que nós tivemos no passado e que nós usamos algumas até hoje algumas vão e vêm porque essa questão de moda, tendência e tal são coisas que vão e vêm realmente então você tem que observar aí quais são os detalhes o que muda de uma época para outra e nos anos 90 eu fiz aqui uma produção para encerrar aqui o vídeo coloquei aí a choker que era aquela gargantilha que a gente usava antigamente usava uma faixinha aqui e eu posso dizer que na minha adolescência eu estava aí nos anos 90 então eu usei bastante esse tipo de gargantilha que é uma fitinha que bota aí no pescoço era uma coisa bem característica eu vou usar brincando também era uma coisa bem característica da época e assim, eu fiz uma maquiagem que não é exatamente dos anos 90 eu acho que para fazer maquiagem dos anos 90 eu teria que usar mais sombra cintilante não usar sombra mate porque naquela época quase não se usava a sombra mate as paletas todas eram paletas de sombras cintilantes então era diferente o tipo de maquiagem era bem esbranquiçada a maquiagem que as pessoas usavam a gente usava muita sombra branca muita sombra prata a gente não que na verdade eu nem usava muita maquiagem nessa época não era muito comum adolescentes usarem tanta maquiagem assim, pelo menos não no meu grupo nos locais que eu frequentava não era tão comum a gente usar muita maquiagem eu sempre usei muito delineador e batom ao longo da minha vida e fui me interessar por maquiagem bem mais tarde então realmente eu não sou a melhor referência para falar sobre maquiagem de uma determinada época porque teve época na minha vida que eu nem usava nada a gente teve que fazer essa pesquisa para poder apresentar esse material para vocês e eu trouxe aqui como influência dos anos 90 a sombra prateada que era bem comum das pessoas usarem e aí eu fiz uma sombra assim prateada eu usei delineador eu usei o prata, o preto que eram bem mais característicos dessa época o marrom não era tão utilizado mas eu acho que se eu não fizesse isso ia ficar eu iria me sentir estranha na verdade então eu quis fazer muito mais assim dando um toque de anos 90 do que uma maquiagem dos anos 90 propriamente nessa época não tinha muitos tons de base então as pessoas usavam bases mais claras até do que o rosto e não usava muito contorno não era comum utilizar isso então eu fiz por uma questão de harmonizar também o meu rosto porque eu não me sentiria bem passando a base e o blush somente e eu usei um blush misturado com iluminador porque antigamente os blushes eram já brilhosos você tinha muito blush que já vinha na paleta que vinha com sombra aí você abria e tinha blush aquelas paletas que vêm da China naquela época tinha esse tipo de paleta e era um must que a gente tinha a melhor coisa que a gente tinha naquela época eram essas paletas que vinham da China e os blushes vinham todos com cintilância então eu misturei o blush com cintilância porque hoje em dia até tem blush com cintilância mas não é tão comum como era antigamente e eu usei aí o cinza, o delineador o lápis sem nada aqui embaixo nessa parte inferior dos olhos eu não coloquei propositalmente era uma coisa que eu estava pensando vou fazer isso ou não vou porque eu também me sinto um pouco desconfortável quando eu uso só o lápis e não desço pra cá porque essa parte aqui eu sinto muita falta então a maquiagem realmente evoluiu nos anos atuais a gente faz esse esfumado aqui dá uma disfarçada nessa parte aqui dos olhos no mais gordinho dos olhos e também em algumas linhas de expressão que a gente tem aqui embaixo e torna a maquiagem mais harmônica porque isso daqui quando você passa o lápis de olho só na linha d'água ele diminui um pouco o tamanho do seu olho o que não é um problema pra mim porque eu já tenho um olho grande mas eu acho que fica faltando alguma coisa mas eu quis trazer essa influência dos anos 90 aqui até porque a série era pra isso mas como eu falei essa série também é uma série de inspiração então vamos parar de blá 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 muito obrigada por terem visto o vídeo deixe seu joinha se você gostou da proposta dessa maquiagem e também se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e não esquece de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo por aqui, tá bom? um beijão e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo